Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da nossa quinta questão da playlist de questões sobre probabilidade da Banco IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver essa questão. Questão 5 da Banco IBFC sobre probabilidade. Uma pesquisa conduzida em uma escola para avaliar a afinidade dos alunos em três disciplinas apresentou os seguintes resultados. 10 alunos possuem afinidade com matemática. 5 alunos possuem afinidade com português e matemática. 20 alunos possuem afinidade com português e 25 alunos possuem afinidade com geografia. Assinale a alternativa que representa corretamente a chance de um aluno que possua afinidade com duas disciplinas ser escolhido no sorteio envolvendo todos os alunos. Então, a parte aqui das duas disciplinas nós já temos de cara, que é esses 5 aqui. 5 alunos possuem afinidade com português e matemática. Então, nós já temos a quantidade aqui que seria os eventos favoráveis. Probabilidade vai ser eventos favoráveis sobre eventos possíveis. Como eu quero aqui em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Só que nesse caso, e em muitas questões sobre probabilidade, você vai ter que ter o conhecimento sobre conjuntos, sobre porcentagem e sobre outras coisas. Então, nessa questão específica, eu vou aplicar aqui o conhecimento sobre conjuntos, sobre a união entre dois conjuntos. Olha só, eu tenho uma quantidade aqui de alunos que tem afinidade com matemática, eu tenho uma quantidade de alunos que tem afinidade com português, e eu tenho uma quantidade que tem afinidade com os dois. Então, eu vou criar aqui dois conjuntos, vou colocar a intersecção entre esses dois conjuntos e vou colocar cinco alunos. Aqui matemática e aqui português. E geografia vai estar fora. Aqui é geografia. Geografia tem 25 alunos. Então, matemática, como eu tenho 10, aqui serão 5, porque 5 mais 5 vai dar 10. E português, como são 20, eu vou colocar aqui apenas 15. Então, juntando matemática e português, eu tenho 25 alunos. 25 alunos com mais 25 que tem afinidade com geografia, nós vamos totalizar 50, que nós precisamos de todos os alunos, da quantidade que vai me dar aqui todos os alunos. Então, no caso, vai ser 50. A probabilidade, a chance de um aluno que possua afinidade com duas disciplinas, que no caso serão esses aqui que possuem afinidade com português e matemática, dividido aqui pelo total, que é 50, vezes 100, vai me dar aqui o nosso resultado. A chance de um aluno que possua afinidade com duas disciplinas ser escolhido num sorteio envolvendo todos os alunos, vai ser 5 vezes 100 dividido por 50 dá 2, 5 vezes 2 dá 10, 10%. Alternativa correta da questão, letra E. Eu espero que você tenha compreendido a resolução. Sugiro que faça uma revisão sobre conjuntos, sobre essa parte de união, intersecção, sobre conjuntos, para poder aplicar dentro dessas questões de probabilidade que envolve esse assunto também. Te vejo na resolução da nossa questão 6.